Olá, meus queridos! Estamos aqui de volta para mais uma aula. Vamos revisar um pouquinho sobre a aula passada, que foi sobre o sistema monetário brasileiro. Nosso real, nosso real tão importante, tão falado nos jornais, que é o real. Todos os dias a gente vê uma notícia sobre o dinheiro. A economia lá em cima, a economia cresce, a economia desce, e nós precisamos do dinheiro para poder se locomover. Nos dias de hoje, é real, é uma realidade isso, que a gente precisa do dinheiro. Quando eu vou à farmácia, eu preciso do dinheiro. Se eu subir ao ônibus, eu preciso do dinheiro. Se eu vou à padaria, eu preciso do dinheiro. Se eu vou à feira livre, eu também preciso do dinheiro. Então, nós usamos o nosso dinheiro todos os dias. Estamos em contato com o dinheiro todos os dias. Então, eu deixei um probleminha para que vocês respondessem. Nós conhecemos uma figura muito importante, que foi a dona Fátima, na aula passada, para que vocês respondessem em casa. Dona Fátima, ela ganha 200 reais em uma semana, não é isso? E ela gasta 75 quando ela vai ao supermercado fazer suas compras. Então, nós vamos fazer armar a nossa conta dessa forma. 200 que a dona Fátima ganhou com o seu trabalho, e 75 reais quando ela precisou gastar quando foi ao supermercado. Então, é 200 menos 75, não é isso? Acredito que alguns já tenham feito esse cálculo mentalmente, mas nós precisamos escrever, armar para poder diminuir, para saber quanto dá o resultado. Ok? Então, nós eliminamos os zeros, todos os zeros que estão aqui. E aí, a gente faz o nosso cálculo. 5 para 10 dá 5. Se eu tenho 5, para chegar em 10, falta quanto? 5, não é isso? Então, 5 para 10 é 5. Nós colocamos o 5 aqui. Vai 1, porque 10 vai 1, não é isso? Lembre-se sempre dessa regra. Segue com 1, 8. 8 para 10, 2. Eu tenho 8, para chegar em 10. 9, 10. 2, correto. Então, 2 vem para cá. Não é isso? Aí também vai 1, porque foi 10. Essa regra a gente não pode esquecer nunca. 1 para 2, eu tenho 1. Para chegar em 2, falta 1, não é isso? Então, 1 vem para cá. Vírgula, abaixo de vírgula, todos os números embaixo de número corretamente. Essa é a forma certa de armar. E o resultado que Dona Flávia ficou foi com 125 reais. Ok? Então, vamos à aula de hoje. Vamos começar com a dinâmica. Uma dinâmica de grupo muito boa. Então, a gente vai precisar só de... O único material que a gente vai usar é um cordão. Pode ser barbante, cordão, nylon, linha. Nesse momento agora, cada um vai lá na sua caixinha de costura. Vai lá no seu ateliezinho. No quarto da bagunça onde está guardado. Pega um pedaço de cordão, de linha, de nylon, de barbante, certo? Que a gente vai utilizar um pedaço para fazer a nossa dinâmica. Esse é o material. E o título da nossa dinâmica é... Ata e desata uma vida enrolada. Ou seja, ata e desata uma vida enrolada. A gente sabe que a nossa vida é um pouco enrolada. Todo mundo tem os seus problemas. Mas a gente tem que ter pulso firme para a gente desatar os problemas do nosso dia a dia. E com uma mão só, uma única mão, nós vamos tentar fazer um lá, um nó. Um nó, vamos lá. Todo mundo em casa agora tentando, tá certo? Vamos lá, vamos tentar para ver se consegue fazer um nó. Eu não estou conseguindo, é um pouco complicado. Eu quero ter a ajuda da outra mão, mas não pode. Vamos colocar essa mão atrás e a gente só com uma mão. Uma única mão. Uma única mão, a gente vai tentando. Quando eu consegui, eu consegui. Foi um pouco difícil, né? Eu queria muito usar a outra mão, né? Mas a gente vê como um exemplo que a gente está nessa vida pronto um para ajudar o outro, né? E que Deus está sempre a nos guiar, a nos proteger, a nos iluminar. Então, por isso que o título da dinâmica é Ata e Desata a uma Vida Enrolada. Nós precisamos uns dos outros sempre. Mas também a gente consegue as coisas sozinhas. A gente precisa lutar. Foi difícil. Mas eu consegui. Sozinho eu consegui. Mas é importante que a gente também lute, né? Para que a gente busque os nossos ideais. É interessante. Ok? Vamos lá. Leia este provérbio indígena. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. É forte, né? Porque na aula passada a gente falou que o dinheiro, ele é muito importante. Como é que eu agora, eu venho falar que o homem come o dinheiro? É importante, né? É uma reflexão muito interessante, que eu acredito que cada um que está em casa agora deve estar com a mente borbulhando, pensando coisas diversificadas, né? Querem dispor suas ideias. Como a gente faz na nossa sala de aula. Nos nossos círculos de educação e cultura, né? Quando a gente está naquele círculo grande, que cada um debate, que cada um fala, né? O homem jamais pode comer o dinheiro, né? Então, aqui a gente vai trabalhar a letra R e a letra RR, certo? A gente vai trabalhar a ortografia. E eu acredito que vocês já encontraram alguma letra R aqui na palavra. Será? Será? Algum aqui no texto. Eu já encontrei. A palavra árvore. A árvore tem R. No início. Logo depois da primeira letra. Derrubada. Derrubada. São duas palavras que se escrevem com dois R's. Olha aqui. No meio da palavra. Vocês encontraram mais alguma? A palavra morto. Morto. Com duas sílabas. Mor-to. Quando a gente vai se separar, ela tem duas sílabas. Ok? Mais alguma? Vamos lá procurar. For. For. Quantas vezes a gente abriu a boca? Uma vez. Então, ela só tem uma sílaba. Totalmente diferente de morto. Morto tem duas sílabas. Mor-to. Duas vezes eu abri a boca, né? Isso. Vamos procurar mais. Per-se-ver-ar. Quantas sílabas tem? Tem a letra R. E quantas sílabas tem? Per-se-ver-ar. Quatro sílabas. Não é isso? Quatro sílabas. Quatro vezes eu abri a boca. Quando a gente sinta dificuldade, a gente conta quantas vezes a gente abriu a boca. Ou senão a gente bate o pé. Vamos ver outra palavra com R. Comer. Para finalizar. Comer. Termina com R. É uma palavra que no R vem no final. Aí vamos bater o pé. Para a gente ver quantas vezes a gente separa essa palavra. E quantas sílabas tem essa palavra? Comer. Bater o pé duas vezes. Então, eu vou separar ela duas vezes. A primeira sílaba é comer. E a segunda sílaba é comer. Com R no final. Mer. Não pode esquecer da letrinha R. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai ver o uso do R e o uso do RR. Algumas palavras que vocês destacaram, que eu destaquei, desculpa, que eu destaquei, com R e com R e R. Com R, rosa, ramo, riso, rumo, rua, com R e R, carro, terra, arroz, macarrão, carroça. Então, existem palavras com R no início, com R no meio, com R no final. Vou agora passar uma atividade simples, mas que vai ser muito importante, vai ser muito aprendizado para vocês. Então, cada um, em casa agora, vai pegar algumas revistas, jornais, coletos, panfletos, e a gente vai colocar assim. Vai escrever no caderno R e R e R. Você vai recortar, vai procurar palavras com R e a gente vai colar todas, complementar essa atividade aqui. E palavras com R e R, vocês também vão procurar, recortar e colar. Vão complementar essa daqui. Ok? Vão complementar essas palavras daqui. As palavras com R e as palavras com R e R. Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma correção dessa atividade. Eu quero ver caderno com caderno e vamos procurar nos jornais e nas revistas. Vamos fazer as leituras, vamos fazer as separações das palavras, vamos ver quantas sílabas cada palavra tem. Ok? Eu vou dar só um exemplo para a gente finalizar. A palavra rua. Rua. Ela só tem uma sílaba. A palavra ramo, ela tem duas sílabas. Ram, mo. Abrei a boca duas vezes. E a palavra macarrão, ela tem três sílabas. Porque eu abri a boca três vezes. Ma, ca, rão. Ok? Vamos fazer as nossas atividades. Na próxima aula, a gente corrige. É uma atividade super fácil. Todo mundo tem um jornal, uma revista em casa. E eu conto com todos vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau.